Vamos tentar agora, tchau. Deixa eu pegar uma alinha assim, dá um break aí. Olha a cara dela. Pronto? Peguei! Hahaha Vai tomar banhinho. Vê se tá quente demais, se tá bom pra ela. Primeiro banho da Meg, é? Vai colocar a música depois. Vem, meu bonitinho. Coloca mais um pouquinho de água fria aqui, vai. Ai, que gostosinho. Oh, meu Deus, fecha a porta. Que gostosinho. Oi, gostosinho. Oi, meu bonitinho. Ai, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Ai, que gostosinho, né? Ei, que gostosinho. Ai, que gostosinho, meu Deus. Olha que gostosinho. Ei, meu bonitinho. Se soltasse ela, o que será que aconteceria, né? Ela fugia, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá. Ai, que gostosinho, né, meu amorzinho. Olha que gostosinho. Hum. Ai, que gostosinho. Ei. Oi, que gostosinho. Oi, que foi, meu Deus do céu. Ei. Opa. Ei. Calma. Assim, ó. Pronto. Lava bem as partes. Isso. Olha que gostosinho. Ei, gostosinho. Ei, gostosinho. Ah. Ah, que gostosinho. Não vou lavar nem a cabeça. Olha lá, olha lá. Tá vendo? Olha aí. Meg. Meg. Oh, meu Deus do céu. Eu tô com muito medo. Que é a primeira vez que eu tomo banho, né? Mas até que você tá saindo muito bem, Meguinha. Ai. Não, meu amorzinho. Faz de... Olha. 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 Olha isso. O bichinho tá arretado. Olha isso. Vai até comigo. Ei. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Olha isso. Olha isso. Oh, meu Deus do céu. Oh, meu Deus do céu. Gente, ela é terrível. Ela... Ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Ei, ai. Ay meu Deus do céu,ffe. É mesmo que a bolinha está to bonitinha. Hein. Hay. Amorzinho. Olha isso Olha isso que gostoso Olha que gostoso Olha que gostoso Olha que gostosinho Não vamos lavar a orelha Porque não pode lavar a orelha Olha que gostosinho Olha que gostosinho Olha isso A terra está gostando Dizem que fosse ser mais difícil Ai Ai meu dedo cheiro Meu ponte Ai que gostosinho Meu dedo cheiro Ai Se vacilar Ela entra comigo Ela ataca Ai que gostosinho Olha que gostosinho Olha Ai que gostosinho Olha Olha Ai que gostosinho Ai 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 que gostosinho Olha Olha Deixa ela fazer Olha Está vendo Quer ir? Ah 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 Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá bom ligar no rosto Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Tá frio Só sei ó meu deus do céu né ai meu deus do céu quanta coisa né meu amorzinho para tomar banho né hein que não saia ó olha aí vamos 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 trocar com ele direitinho tá muito engraçado aqui ó ó meu deus do céu ó meu deus do céu ela tá doida para escapar parece que tá ficando com sono oi calma 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 que eu tô secando tá viu e aí é aro dfíj se táか de né né